E depois desse nocaute com a demolidora atuação de Toyo Pérez, temos mais boxe pra você. Vamos acompanhar mais uma sensacional disputa de título mundial do boxe. Categoria dos super médios, versão da organização mundial de boxe. O performático Chris Elbank enfrenta Dan Schomer defendendo o seu cinturão. Inglaterra e Estados Unidos no ringue. Vamos ver quem leva melhor. A luta aconteceu ontem e você revê agora nos melhores momentos do sábado campeão. Começa o décimo primeiro assalto da luta prevista para 12. Daqui a pouquinho, Goulart de Andrade. Ou ainda garotinho Goulart de Andrade no comando na madrugada. Boa sorte Goulart, meu garoto. Daqui a pouco aqui na Manchete. Estreia hoje, programa de estreia de Goulart de Andrade. Grande amigo, companheiro, dessas madrugadas de sábado agora aqui na Manchete. Depois do sábado campeão. Décimo primeiro assalto. Atenção, olha a luta para ser decisível. O Banque tenta derrubar. O Banque, atual detentor do título pela Organização Mundial de Boxes na categoria supermédia. O título mundial que está colocando em jogo de calção amarelo. De costas aí para você. Trabalhando, tentando outra vez o alto. O Banque, direita, esquerda. Foge da luta Dan Schomer, como você percebe, fugindo da luta. Fugindo da luta. O Banque aproveita o momento de eu ter para cima. Mas não achou muito, ainda a distância. Os golpes não acertam, agora tenta o rosto. Tenta o contra-ataque Dan Schomer. Que é o que lhe resta. Alguns golpes no contra-ataque, esporádicos. Luta de eu, Banque visível no controle da luta. Guarda bem no alto, preparando o bote. Lá vem para o golpe. Direita, esquerda, no vazio, muito distante. Tentou, de baixo para cima, tenta o gancho. Tenta o upper, mas passa no vazio outra vez. Mas muito mais sério, mais forte na luta, é o Banque. No combate forte para valer, é o Banque. Décimo primeiro assalto, é o penúltimo. A luta está prevista para 12. Olha o Dan Schomer, tentando pegar o rosto do Eubank, no contra-ataque. De repente encaixa um golpe ali, pode ser fatal. Embora esteja perdendo por pontos. Dan Schomer desafiante, tem poucas esperanças na luta. Uma coisa que eu percebo também, Osmar, é que falta também aquela descontração na curta distância para trabalhar na linha da cintura. Porque eles entram na curta distância e logo se agarram. Não há aquela desenvoltura natural. Maurício Amaral já lutou com o Eubank, perdeu por pontos lá na Inglaterra. Atual campeão, Maurício, que está no quinto colocado no ranking. Deve ter uma luta boa aí no próximo mês, né Maurício? Luta de 12, pelo latino-americano. Pelo latino-americano. Boa sorte para você, Maurício. Vou te dar as últimas instruções, hein? Junto com o Katznelto, eu que vou te orientar, meu garotinho. O Katznelto cortou, Robinho, não cortou? Cortou, cortou. Agora ele está mais esperto, é. Ficou mais esperto. Ficou para o pai dele, que isso? E o Batarelli também treinando aqui, vendo essa luta, acompanhando ele. Vai treinar, lutar no Havaí, Batarelli? 5 de novembro em Onululu contra Denis Alexio. Vamos lá, vou levar Luiz Henrique do Café Cancún, vou levar o Barone também. O querido José Santiago Solera e Bel que chegou. Todos nós iremos para Onululu dar uma força para Serra de Batarelli. Seu Christian Paul também vai querer ir. Seu Christian Paul também vai comigo. Junto com o Sandro e com os amigos. Vamos fazer uma grande caravana. Luiz Henrique ordena isso com Alice Carter e o César. E o Adriano e a Rosana Beni. Sol Gongo termina o décimo primeiro assalto da luta. E agora vamos para o assalto final da luta. Ou teremos uma decisão por pontos ou por nocaute. É o último assalto da luta. Direto da África do Sul, disputa pelo Conselho Organização Mundial de Boxes. Disputa do título mundial categoria super médio. Está aí no córner, Eubank. Se der pontos, vence ele, não é, Batarelli? Sem dúvida nenhuma. Na minha pontuação até agora, 110 Chris Elbank, 101 Dan Schumer. Ok. Deixa eu agradecer a presença de Maurício Amaral, que vai ver aqui o último assalto. Esteve conosco. Obrigado, Maurício. Que isso. Estou à disposição de vocês aí. Obrigado, meu garotinho. Vamos ver o que acontece no último assalto. Boa luta para você. Estamos aqui na torcida sempre por você, meu garotinho. Obrigado, eu sei. Legal. Vamos lá para o último assalto. Décimo segundo assalto, último da luta. Será que ninguém vai viajando na maionese? Talvez não. Eubank. Eubank tentou, tentou, levou o contra-ataque. Eubank no centro do ringue, a esquerda, para a esquerda, um cruzado violento. Tenta derrubar Eubank, toma contra-ataque de Don Sammer. Chamou para a luta, Eubank, chamou e vem direita. Passou no vazio, ele não tem muita noção de distância. Passa no vazio, fecha a guarda no contra-ataque de Don Sammer. Luta fica mais forte no último assalto. Momento decisivo, final. Boxer sabe, quem quiser derrubar tem que ir agora com tudo ou nada. Vem direita no vazio, direita completamente no vazio de Eubank. Separação pelo ar, com o último assalto. Daqui a pouquinho, Goulart de Andrade estranha na manchete, com o comando na madrugada. Olha o Eubank tentando ir para cima, fica a pequena distância. Ih, meu garotinho, vamos, vamos. Aí não pode. Não, deu as costas e ficou agarradinho, parece que não quis sair nunca. Vem para a luta para vencer o Eubank. Pequena distância, os dois grudadinhos. Golpes pequenos ali, não são golpes fortes, não há distância para o ímpio, para a força. Olha a iniciativa do combate de Eubank no último assalto. Novo clinch, novo clinch. Fala qualquer coisa, ele bota a mão na cabeça. Último assalto da luta realizada na África do Sul. Manchete mostrando para vocês, Jajá Goulart de Andrade, amanhã ao meio-dia campeonato italiano. Novo clinch. Nova separação por parte do árbitro. Eubank tentando o combate, mas ele vem sem muita noção, também esquiva-se, provoca o clinch. Separação por parte do árbitro. Instantes finais da luta. Décimo segundo assalto. Entre Chris Eubank, atual defensor do título de supermédio pela Organização Mundial de Boxes. Que causou o amarelo inglês. Que tenta agora, escorregou, caiu, não foi golpe. O árbitro já começa a luta outra vez. Um escorregão de Eubank. Atual campeão do mundo pela Organização Mundial de Boxes. Dan Summer desafiante de azul. Instantes finais da luta. Eubank é direita. A direita veio forte, mas no vazio. Javiou com a esquerda, preparou, botou a direita, mas não achou nada. Vai terminar a luta. Eubank faz ali uma brincadeira. Qualquer soma outra vez o adversário para a luta. Vem Dan Summer. No centro do ringue, novo clinche. Eubank prepara o golpe. Esquerda, direita, esquerda, direita. Trabalhando rápido em cima, tentando o rosto. Olha a resposta de Dan Summer. É o tudo a nada, os lutadores dão. Dão o máximo agora. Quando só o rongo, termina o décimo segundo assalto. Termina a luta. A decisão é por pontos. Resultado final da luta. Esse Chris Eubank, da Inglaterra, atual detentor do título de supermédio pela organização mundial do boxe. E Dan Summer, dos Estados Unidos, o desafiante. Contagem dos pontos. Luta de 12 assaltos. Venceu o que venceu, 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 o que venceu. Na minha contagem. Na contagem para você, Maurício. Sem dúvida, o Chris Eubank venceu. Venceu, Chris Eubank. Está aí, vencedor, Chris Eubank. Continua campeão do mundo pela organização mundial de boxe, na categoria supermédio. Supermédio, ele é o continuo campeão. Eubank, merecidamente, lutou melhor, como disse Servilho, como disse Batarelli. Maurício Amaral, que já lutou com ele, na Inglaterra, e perdeu por pontos. Maurício Amaral, que volta a lutar agora, é o quinto do ranking. Venceu o Eubank por pontos, merecidamente. Continua com o título de campeão mundial, supermédio pela organização mundial de boxe. Edmonds 7, grande jogada. Foi disputada hoje, em Donington Park, na Inglaterra, a sexta Copa Europeia de Fórmula 3. O brasileiro Hélio Castro Neves, que largou na sexta posição, terminou a prova em terceiro lugar. Um resultado vantajoso para o piloto, que já recebeu quatro propostas para mudar de equipe. Todas em condições bem melhores que as oferecidas aos outros pilotos para a temporada 95. O vencedor da prova foi o francês Christophe Tinsot, campeão da temporada 94. Em segundo, ficou o inglês Oliver Gavin. Walter Thales, também do Brasil, que largou na oitava posição, chegou em sexto. A prova teve 15 voltas. Bem, chegamos ao fim da nossa jornada esportiva deste domingo. Esperamos ter levado até você toda esta força e emoção que existe dentro do mundo do esporte. No próximo sábado, estaremos de volta com as lentes históricas do canal Sem TV, a elegância da velocidade no campeonato alemão de carros de turismo. No domingo, a sétima rodada do campeonato italiano de futebol. A Dilson Maguila Rodrigues em mais uma sensacional luta, defendendo seu título no sábado campeão. E muitas outras atrações para você. Fique com a gente, um bom final de domingo e boa noite. Fique com a gente, um bom final. Fique com a gente, um bom final. Fique com a gente, um bom final. Fique com a gente, um bom final.